Essa é minha retrospectiva de 2022 e é muita história para contar em apenas poucos minutos. Tudo começou em janeiro, trabalhando como coordenadora de gabinete na Câmara dos Vereadores e no gabinete do vereador Tamir Miranda com a nossa Cris Maluf, que é nossa chefe, e fazendo políticas públicas, distribuição de cesta básica e tudo feito com muito carinho, com muito amor, conforme vocês podem ver. Estive no Butantã e essa é a Josi, nossa subprefeita de lá. No Palácio do Governo, contribui com a minha fala, com João Dória e Bia Dória. Fui convidada para muitos eventos, para falar, para abrilhantar e não poupei alegria. Esse menino é o Rodrigo Oliver, eu adoro ele. Também me diverti bastante na medida do possível, porque o trabalho sempre me consumiu demais. O William Sanches é meu escritor predileto e eu realizei o sonho de conhecer, assim como a Patrícia também, a filha do Silvio Santos. Em junho demos início a parada LGBT de São Paulo, que discursei, e daí por diante eu fui viajar o Estado atrás de outras manifestações para contribuir com a minha fala. Depois eu fui candidata a deputada federal pelo Estado de São Paulo e fui muito bem votada, me tornando deputada federal suplente, com muito orgulho. Prefeito Ricardo Nunes me recebeu, Aline Torres, secretária de Cultura. Eu estive em várias localidades, apoiada por muita gente importante, construí um Digam Bacana com o Marcelo, e aí a nossa equipe da campanha, que foi para campo e fez um trabalho lindíssimo. Estive em várias cidades, gente, e foram 35 mil quilômetros rodados e conheci pessoas muito importantes. Saí dessa campanha fortalecida e com mais inteligência emocional. Foi muito legal ter feito esse trabalho e eu estou muito orgulhosa da força que eu tive junto com essa equipe maravilhosa, com o apoio do nosso vereador Tami. Olha aí a equipe, que alegria. Sempre trabalhando assim. Ah, Pri! Que delícia, Cris Maluf, Nilzinha e todo mundo. E olha, eu não me poupei não, viu? De carro em carro, de pessoas em pessoas. Estive com a Simone Tebbit, nossa ministra, e me aliei com ela. Estou firme e forte. A Marta Suplicy me recebeu muito bem. Vocês viram Baleia Rossi, mas não podia faltar o mimo dos meus queridos, que eu amo. Beijei muitos focinhos por aí, viu? Adoro. Você também gosta? Diz aí que eu quero saber. Na campanha também aproveitei para conhecer mais sobre o corpo da mulher para pensar políticas públicas. Aproveitei para visitar uma igreja da Lana e fui muito abençoada por todos. Visitei muitos podcasts, dei muitas entrevistas, fui premiada por muita gente, prêmio Jovem Brasileiro. Muito obrigada pelo carinho comigo e a nossa Cris. Maravilhosa. Gente, em setembro eu gravei o programa da Eliana e participei do quadro Quem Manda é Minha Mulher. Conheci o Circo Moscou, fui me divertir, conhecer as pessoas e fiquei encantada com o espetáculo. Visitei o Capão Redondo, o lugar que foi criada. Matei a saudade das pessoas que amo, dos meus familiares que estão lá e aproveitei para ser coroada a rainha da escola que eu estudei, que fui tão maltratada no passado. No dia 6 de setembro foi meu aniversário e nós comemoramos em grande estilo aproveitando a minha campanha, com toda a minha família e os amores da minha vida. Aqui no gabinete trabalhando e contribuindo com a minha boa vontade, já que sou formada em política. Aproveitei para ajudar em tudo que pude, com muito carinho e muito amor. O Dia das Crianças foi incrível aqui, já tinha passado a eleição. Meu filho casou, a mulher dele estava grávida e eu descobri que ia ser a avó de uma menina, a Heloísa. E eu fiquei apaixonada pela ideia. Olha aí, Helo. Que coisa linda, né, gente? Olha quanta história para contar. Mas eu também descobri que o meu relacionamento estava afindando. Aqui é a coroa do meu casamento, um pouco de carta para o Chico, um pouco de lágrima, porque eu chorei e chorei e chorei. Doeu. Mas fui passear com a mamãe, voltei a treinar, voltei a cuidar de mim, fui cuidar dos meus dentes de novo, fiz bronze. Bronze, olha que bronze com marquinha em tudo, ó. Arrasei. Doutor Wagner Calmon, muito obrigada. Doutor Fábio Azevedo. Fiz harmonização e boca, olha que linda. Arrasei, né? Também comprei um carro novo, um Tiggo 5 Pro. Maravilhoso. 2023 zerinho, hein? Merecia, né, gente? E com ele fui viajar para Minas para passar o Natal com a minha mãe, o namorado dela e com a minha família de lá. Foi lindo. Experimentei essa pimenta que eu amo, sou a louca das pimentas. Mas, gente, quando eu voltei para São Paulo, sabe o que aconteceu? Pausa para a Sione, amo. Voltei para São Paulo e ganhei o presente do Chico. Olha que louco. Um brinco lindo. Eu não esperava por isso. Feliz Ano Novo para vocês também. Tchau. Tchau.